Operação Natalina também na região Nordeste. São quase 3 mil quilômetros de rodovia que terão fiscalização reforçada nos próximos dias. A Militar Rodoviária vai fiscalizar cerca de 2.300 quilômetros de estradas no Nordeste Mineiro. A MGC 418, sentido a Bahia Espírito Santo, é uma das prioridades da Operação Natalina. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Rodovida. No cinema rodoviário, passageiros de ônibus e motoristas de transporte de cargas assistem vídeos sobre a importância do uso do cinto de segurança. Segundo a PRF, a meta das ações é garantir a vida ao evitar acidentes nas estradas. Essa Operação Rodovida, ela possui alguns princípios noteadores. E um desses princípios é que no trânsito, nenhuma morte, ela é aceitável. Além de abordar motoristas, Misael diz que os policiais vão fazer campanhas educativas até nos terminais rodoviários da região. Na Operação Rodovida, a PRF vai contar com apoio de instituições parceiras, como o Corpo de Bombeiros e o SESC Senat. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar em conjunto aqui na Delegacia de Teoflotone. E até o fim da rodovida, que irá acontecer no dia 18 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal estará empenhada para que nenhum acidente, acidentes letais, eles não aconteçam. Com o aumento do volume de tráfego nas rodovias, é necessário respeito entre quem passeia e quem trabalha. Os motoristas do transporte de carga são orientados a manter a saúde sob monitoramento. Segundo especialista do SESC Senat, a prática da direção defensiva sempre ajuda a evitar acidentes. A gente tem observado com as nossas campanhas, com as palestras, que o índice de acidentes vem sim diminuindo, mas isso tem que ser um trabalho incessante, uma vez que a gente sabe que os acidentes não deixam de acontecer, mas a gente está aqui realmente para poder orientar os motoristas. O PRF pede que os motoristas, antes de sair para viajar, tomem medidas de segurança para obter sucesso nas viagens. A gente sempre orienta para que as pessoas façam uma manutenção preventiva, que olhem as condições dos pneus, da palheta, da água que é utilizada no limpador do para-brisa, para que elas possam fazer uma boa viagem. Como o próprio nome já diz, é imprevisto. Então, imprevistos acontecem. Então, o nosso intuito é de que esses imprevistos não venham a acontecer. E para isso, as pessoas, os condutores, bem como os passeiros também, precisam estar prevenidas. Então, está utilizando boas práticas para que esses descuidos possam estar evitando que acidentes aconteçam.